Para falar inglês, você não precisa memorizar todos os verbos. Basta aprender um verbo de cada vez, usando o passado e o futuro. Para poder conversar na sexta-feira, você tem que saber falar do futuro. E na segunda-feira, o passado do mesmo verbo. O verbo de hoje vai ser cook, que significa cozinhar. Na sexta-feira, geralmente as pessoas, amigos ou colegas de trabalho, perguntam What will you do this weekend? O que significa? O que você vai fazer esse fim de semana? Na sexta-feira, você responde I will cook this weekend. Eu vou cozinhar neste fim de semana. Durante o fim de semana, você diz Eu estou cozinhando. I am cooking. Na segunda-feira, as pessoas, amigos ou colegas de trabalho, vão te perguntar O que você fez no passado. What did you do this weekend? Na segunda-feira, você responde usando o passado. I cooked this weekend. Eu cozinhei neste fim de semana. Como bônus, você pode perguntar na sexta ou na segunda, depois da sua resposta. And you? What will you do? Ou na segunda. And you? What did you do? Espero que você esteja gostando. Se você tiver alguma sugestão de verbo ou situação, por favor, deixe um comentário. E lembre-se de deixar o like. Se você gostou, inscreva-se no canal. Abraço e boa semana. E aí E aí